Cazaquistão, uma ex-república soviética que é grande produtora de petróleo, está enfrentando uma convulsão social surpreendente, que em poucos dias deixou dezenas de mortos e centenas de feridos. Para complicar o ambiente ainda mais, uma força estrangeira de manutenção de paz chegou ao país. Essa ajuda militar externa é liderada pela Rússia e foi feita a pedido do atual presidente do Cazaquistão, Kazim Yormat Tokayev, que assumiu o cargo em 2019. Os protestos começaram por causa de um aumento no preço dos combustíveis anunciado pelo governo, que depois recuou na sua decisão. Mas outros fatores estão gerando descontentamento no país. Eu sou Matheus Magenta, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu vou falar sobre o motivo dos atuais protestos e o que significa a chegada da tal Força Militar da Manutenção da Paz liderada pela Rússia. Em primeiro lugar, é importante dizer que o Cazaquistão é o país mais influente da Ásia Central. Com maioria muçulmana e uma expressiva minoria russa, o país possui vastos recursos minerais, com 3% das reservas mundiais de petróleo e importantes setores de gás e carvão. O Cazaquistão contribui com 60% do Produto Interno Bruto da região e, em extensão territorial, é o nono maior país do mundo. Tem mais ou menos o tamanho da Argentina. O país também é conhecido por hospedar o Cosmodro de Baikonu. É a primeira base espacial da história, que até hoje continua sendo a principal plataforma de lançamento de foguetes do mundo. O Cazaquistão se tornou um país independente em 1991, o ano de colapso da União Soviética, ao qual pertencia, e desde então teve apenas dois presidentes. Em 30 anos de independência, a maioria das eleições do Cazaquistão foi ganha pelo Partido do Poder, com quase 100% dos votos. Não existe oposição política organizada no país. O nome que mais se destaca no país é o Nusurtan Nazarbayev. Foi ele quem governou o Cazaquistão desde o fim da União Soviética até 2019, o ano em que ele renunciou. Mas para muitas pessoas, é ele quem ainda manda no país. Aliás, as estátuas do ex-presidente espalhadas pelo país são exemplos do culto à sobressonalidade que ainda existe por lá. Até mesmo a capital do país trocou de nome, de Astana para Nusurtan, em homenagem ao ex-presidente. Em 2019, ele renunciou em meio a protestos nacionais, mas escolheu o seu sucessor, que é o atual presidente, Kazim Yormat Tokayev. Mas vamos voltar à pergunta inicial. Por que os cazaques estão protestando nas ruas agora? O principal motivo é o aumento no preço do gás e liquefeito de petróleo, combustível tradicionalmente barato, subsidiado pelo governo e do qual depende em todos os meios de transporte do país. Embora o governo tenha recuado da medida, essa foi a gota d'água para muitos cazaques. Desde 2015, a situação económica vem piorando bastante, e com a pandemia de coronavírus, a taxa de inflação disparou. Além disso, muitos reclamam da falta de liberdades civis e das poucas mudanças que ocorreram na liderança política nas últimas três décadas. Os protestos que começaram em uma cidade de Manjustal, que é uma região rica em petróleo no oeste do país, se espalharam por grandes cidades. Em Almat, a capital econômica, os manifestantes invadiram prédios do governo, incluindo o principal aeroporto do país, o gabinete do prefeito e delegacias de polícia. As autoridades responderam destacando a polícia e os militares e pedindo à população que permaneça em casa enquanto realizam uma operação antiterrorista. Nas palavras da porta-voz da polícia, dezenas de agressores foram mortos após tentarem invadir a sede da polícia. Enquanto isso, o serviço de internet foi suspenso em todo o país. O presidente Tokayev, na tentativa de acalmar a tensão popular, já havia forçado a renúncia de seu gabinete e declarado estado de emergência em várias regiões do país. Ele solicitou ajuda da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é uma aliança militar liderada pela Rússia desde o colapso da União Soviética, e da qual também fazem parte a Armênia, Kyrgyzstan, Tadjikstan e Bielorússia. A coalizão respondeu enviando forças de manutenção da paz por um período ilimitado. A imprensa estatal russa divulgou imagens de um grupo de soldados russos se preparando para essa missão. A imprensa russa também dá a entender que esses protestos são instigados pelo Ocidente, mas o governo dos Estados Unidos rebateu essas acusações. Nas palavras de um porta-voz do governo americano, essas sugestões fariam parte do que ele chama de Manual Russo de Estratégias de Desinformação. Segundo a análise de especialistas consultados pela BBC, o Cazaquistão não é um aliado tradicional do Ocidente e esses eventos podem fortalecer sua proximidade com Moscou. Por outro lado, sua importância econômica na região ao produzir petróleo, gás e minérios pode levar o governo a buscar uma solução rápida e pacífica para recuperar a estabilidade e não espantar os investimentos milionários que recebe. A crise no Cazaquistão também tem preocupado outro setor no mundo, o de investidores em criptomoedas. O país hoje é um dos cinco maiores mineradores de bitcoins. Mineração é o processo de geração dessas moedas e requer quantidades enormes de eletricidade, o que costuma ser barato no Cazaquistão. Alguns analistas acreditam que houve oscilações fortes no preço recente do bitcoin depois que o governo do Cazaquistão interrompeu o serviço de internet no país para conter os protestos. Pelo tom recente das declarações do presidente Tokayev, o ambiente parece que continuará tenso nos próximos dias. Ele disse que se recusa a negociar com o que chamou de criminosos e assassinos e ordenou que suas tropas atirem contra manifestantes sem nenhum alerta prévio. O que está claro é que a turbulência dentro do Cazaquistão está afetando o resto da Ásia Central e também as relações da Rússia com o Ocidente, que já andam tumultuadas com a crise na fronteira oriental da Ucrânia, outra ex-república soviética. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.